Aquário, em 2015 você já começa muito mais exigente, ou seja, no campo do relacionamento você não vai mais aceitar qualquer tipo de proposta, porque você simplesmente está visando muito mais o seu futuro. A base sólida para você, num relacionamento, vai ser prioritário. Você vai precisar de alguém que te dê mais do que o suficiente ou vai preferir a solidão. O que eu te aconselho nesse ano de 2015 é você ficar mais consigo mesmo, se divertir e aproveitar mais as paqueras. Até porque você vai ser muito cogitado neste ano. Ou seja, é bem melhor você aproveitar este ano de 2015 estando só do que mal acompanhado. Música